Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pai da Lata Galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa saveira, tração traseira, 20 valas Um carro muito forte, muito bem acertado do piloto Abacate Se liga nas imagens E aí rapaziada, saveiro G4, tração traseira O carro interno toda montada E eu estou aqui com o piloto Abacate Vamos dizer que é uma das lendas aqui de Brasília Que o cara já vivenciou a velocidade e um pouco de cada coisa É, vem da antiga, muitos anos de história Tem muita história Se o cara ia aproveitar, abrir o motor aqui Abre o cabelo do carro pra gente conhecer esse kit de válvula Continua o segredo aqui, um 20 valas, o que é que tem? Tão, biela, como é que está o... Não, é totalmente original Na parte de baixo, só feito pressão de óleo É, balanceamento Só cabeçolzinho preparado Só cabeçolzinho mais aí, feito de mola Isso, tirotensor Essa parte aí, o estágio 2 aí no caso aí Pra aguentar, né? E uma turbininha que está usando qual, mano? Uma K27 A K27 é a que mano, é a que chama Isso E na conversão da tração traseira, o que foi feito ali, mano? A gente está usando, no caso, o câmbio do Chevette 4 marchas E o diferencial do Dodge Polara Aí o cardan ali, ó, vem empurcado, tem que fazer o próprio É um cardan duplo, no caso, né? Duplo, duplo, né? É, porque a estrutura é muito longa Teria que ter uma junção no meio, né? Mas aí o câmbio ali teve que fazer algum corte ou é um plug and play? Só colocou ele, né? O carro foi feito todo da estrutura que eu montei A lata, se você quiser tirar, ela está totalmente original Quer transformar a pata da sua dianteira, fica do mesmo jeito Volta normal, pode botar essa mecânica em outro carro, no mesmo jeito E aqui, tira bem, viu? Parabéns, mano, esse carro aqui é muito divertido ver É um carro que eu gosto muito de estar vendo aqui Aí vamos aproveitar, vamos ver ele na pista Vamos ver ele no pé na lata, de ônibus, não tem dó não Bora 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 Amém. 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 Tá bom, deixa lá nós jogar o resto para ele e pronto. Música E aí, rapaziada, o que você achou do vídeo? Gostou? Já deixou seu like? Curtiu? Esse apelizão 20 válvulas berrando, barulho muito bonito, um carro muito forte E aproveita, vê se você é inscrito no canal, já que ele tá falando de beleza Pra você deixar mais bonito ainda, é se inscrever no canal, ajuda muita gente Dá o like, rapaziada, que também fortalece cada vez mais pra gente poder tá criando conteúdo E é isso, finalizando o vídeo por aqui, desse meu lado direito aqui Vou deixar dois vídeos pra você acompanhar o que é o canal Pena Lata Agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente Que vem seguindo, que fala comigo nos eventos, que segue lá no Instagram, no TikTok Agradecer a todos vocês, porque é por causa de vocês que o canal existe Valeu galera, obrigado a todo mundo aí, um cheiro e fui!